A Panini Comics... Gente, que sejam crianças... A Panini Comics recentemente relançou esta obra-prima aqui nas bancas, cara. Olha, eu tinha... Isso aqui é o volume 1 da série Infernal do Hellblazer, escrita pelo Gareth Ennis. Eu tinha do volume 2... Aliás, tenho, tá aqui na minha coleçãozinha. Do volume 2 ao 8, só faltava essa aqui pra eu completar. Eu acho que ainda tem o volume 9, que eu vou esperar sair pra completar essa coleção. Mas enfim, esse aqui é o volume... É o arco mais importante desta fase do Gareth Ennis assinando os roteiros de Hellblazer. Eu li, né, pela primeira vez essa HQ. E ela é a base para o filme do Keanu Reeves, lá de 2005, dirigido pelo Francis Lawrence. Um filme que eu gosto, né? Só que conforme eu fui lendo essa HQ, cara, o filme foi enfraquecendo muito. E eu vou falar os pontos aqui no que o filme enfraqueceu conforme eu fui lendo essa HQ. Porque você que é fã de Hellblazer, você que já leu Hellblazer há muito tempo, já leu a fase do Jamie Delano, já leu a fase do Peter Milligan, já leu a fase do Gareth Ennis, já leu a fase do Caramba 4, provavelmente você acha o filme uma merda completa. Talvez esse vídeo não seja pra você, mas eu te garanto que conforme eu for falando, você vai ficar ainda com mais raiva e de vez em quando ficar com raiva é legal. Como eu falei, isso aqui é a base do filme. Então, aqui nós temos, é claro, o John descobrindo que tá com câncer, né? Com câncer terminal no pulmão, porque ele fuma cigarro pra caramba, né? Enfim, o principal do filme é a doença do John. O fato do John estar mal, cara, mal. E é que, poxa, essa arte, essa arte suja, essa arte, sabe, com cores fracas, assim, é um clima de desesperança, um clima de tristeza profunda. E eu acho que uma das coisas mais bacanas aqui da HQ do roteiro do Gareth Ennis é o fato que ele pouco se preocupa com o fato do Costantino ser um mago ocultista, blá, blá, blá. É, pouca coisa tem isso aqui. Não tem aquela coisa, aquela magia, aquela cara jogando bola de fogo e o caramba, fazendo aquele lance que ele faz lá com a mão, paga tudo, assim, vem Gabriel, que ele tem no filme, aquela pilotecnia toda. Não, o importante aqui é o personagem. E é um personagem fascinante, é um anti-herói muito interessante. Uma coisa que faltou no filme, aliás, tem um pouquinho ali no filme, aqui e ali, o fato dele ser arrogante, o fato dele ser, muitas das vezes, na realidade, um tremendo de um babaca, né, enfim, querendo se colocar à frente dos outros, só que isso acaba empalidecendo pro final do filme, mas eu vou chegar lá. O problema é que aqui, no filme, né, nós temos toda essa pirotecnia, como eu falei, e não é uma coisa que o John faz com frequência. Primeiro que o John raramente usa magia. Ele usa magia como o último recurso nas HQs, né, o que ele usa demais, assim, é a sua astúcia, a sua inteligência. Muitas das vezes ele resolve uma situação com seres sobrenaturais no papo, na lábia. No filme não, no filme toda hora ele tá fazendo alguma coisa, tá usando um aterfato mágico, inclusive ele tem um cara que leva aterfatos mágicos pra ele, que ele compra, enfim. É uma coisa que funcionaria muito bem num crossover entre 007 e Harry Potter, só que aqui no Constantine, hum, não. Outro grande problema aqui com relação à diferença entre a HQ e o filme, é a caracterização do personagem. É algo marcante no personagem a sua caracterização na HQ. O fato dele ser louro, dele usar um macacão amarelo, né, e o fato dele ser inglês, isso é importantíssimo pra isso. E no filme, né, é o Ciaran Reeves. Por mais que a gente admire o cara, assim, não é o Constantine, não é a caracterização do Constantine, né, o fato dele ter cabelo preto, o fato dele usar um terno preto, e o fato dele morar em Los Angeles. Algo que é core do personagem, sabe, central do personagem, importante do personagem, está completamente ignorado aqui no filme, isso é um problema muito sério. Mas talvez a coisa que mais me incomoda comparando o HQ com o filme seja a sua conclusão. O fato do Constantine estar com câncer, como eu falei no início do vídeo, é um arco dramático muito interessante pro personagem. E isso é muito bem explorado na HQ. Quanto no filme, não, fica toda aquela coisa de... do cara ter que enfrentar o filho do diabo vindo pra terra, blá 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 blá. Toda a ação do Constantine no final do filme tem o único objetivo de salvar a Ângela, que seria, entre muitas aspas, o portal que viria o filho do diabo pra terra. Então ele tem um ato altruísta que meio que o salva da condenação que o diabo havia proposto pra ele. O diabo não aceitando isso, tira o câncer pra que ele viva mais o que ele quer, que ele erre novamente e tenha a oportunidade de levar ele pro inferno. Eu achei isso muito legal quando eu vi o filme pela primeira vez. Mas Nagakima é um negócio espetacular. Primeiro porque condiz muito com o personagem, por o fato dele ser... dele tá tentando não salvar a sua pele. Único, exclusivamente, salvar a sua pele. Ele não tá ali pra salvar uma Ângela da vida. Aliás, pouca gente sabe que ele tá passando por isso. Só o amigo dele, Chaz, que ele... dá uma carta pra ele que fala, vou morrer, acabou. E no filme, Chaz é interpretada pelo Sheila Buff, que, caramba, é um moleque aprendiz de feiticeiro. Aprendiz de mago, é... Ah, meu Deus. Enfim. Eu não vou começar a falar do Sheila Buff. Ah, enfim. Ah, como eu ia dizer. Então, na HQ, voltando, eu falo de Sheila Buff, me descontando... Enfim. O que que eu tava falando? Me desconcentrei nesse bote. Caramba. Na HQ, ele tá tentando, ele arma um plano pra se safar, salvar a sua pele, cara. Ele não tá tentando salvar o mundo da vinda de Satan, não. Ele quer salvar a si mesmo. Assim, e ele usa exatamente a astúcia dele, totalmente a astúcia dele. Ele engana os três demônios maiorais do inferno, pra ele não ter que ir pro inferno, obviamente, e ficar vivo, curado do seu câncer. Cara, é o momento da HQ... Poxa, posso até ter te dado um spoiler, mas, cara, vale muito a pena ler. Vale muito, não pela consequência, mas por todo desenrolar. Porque é, de fato, um personagem espetacular, cara. Cada roteirista top, né? Recentemente ele foi pro Novo 52 e misericórdia. Mas roteirista top, como o Jamie Delano, o Peter Milligan, o Garth Ennis e o Warren Ellis, sobre trabalhar muito bem todas as facetas desse personagem, que, pra mim, é o meu personagem favorito das HQs. John Constantine, cara, é muito maneiro. Assim, o filme perdeu um pouco no meu conceito, ficou um pouco mais fraco. Ainda gosto do filme, porque eu tento tirar o John Constantine do filme e botar o nome de outro cara. Eu não vou nem falar daquela série bizarra, maluca, que o cara nem fumava, que é uma das características do personagem. Mas, enfim, aquilo ali não presta pra porcaria nenhuma. Mas o filme tem seus momentos bons, mas enfraquece quando você pega do material original e vê o potencial que ele poderia ter na tela de cinema, que seria fantástico. Isso na mão de um diretor top. Inclusive, tem um filme que eu gosto muito, inclusive eu tenho aqui na minha coleção, deixa eu pegar aqui, calma aí. Que é esse filme aqui, Coração Satânico, cara, que quando eu lia eu lembrava, só lembrava de Constantine. Imagina o John Constantine em Hellblazer, bem adaptado num universo noir, assim como é esse aqui do Alan Parker. Cara, seria muito maneiro. Eu espero ainda que as forças cinematográficas dos deuses do cinema iluminem a mente de algum roteirista diretor top pra fazer um filme digno de John Constantine, esse personagem maravilhoso que eu adoro. Quanto mais eu leio Hellblazer, menos eu gosto de Constantine. Mas ainda assim é um filme... Ok, vai. Vamos ser sinceros. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Olha só, é a primeira vez que eu falo de quadrinho aqui, eu comecei de leve, porque eu não sou bobo nem nada, eu gosto de ler, mas assim, eu não sou um expert. O meu negócio é cinema, eu também não sou um expert em cinema. Mas enfim, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, por esse voto de confiança, de ter ficado aí uns 18 minutos, não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo. Mas, por favor, se você gostou, deixe seu like, ajuda muito a gente aqui. Se inscreva no canal, também ajuda bastante, é legal ver os números subindo. E compartilhe com seus amigos, se ele gosta de quadrinhos, se ele gosta de Constantine. Eu não quero estragar a experiência dele com relação ao filme, eu só quero mostrar que existem opções mais maneiras. E ele ainda pode gostar do filme, que é um suavesso a adaptações quando elas são bem feitas. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.